Estamos de volta no programa Diário Mais, direto aqui da Feirinha do Alto, é chamada Ferarte, conhecida como a Ferarte. Nesse bloco a gente vai mostrar o que a feirinha tem em roupas e acessórios, tudo feito à mão, artesanalmente. E aí a gente já vai começar com uma curiosidade muito bacana. Você sabia que aqui você pode encontrar roupa para cachorro e para gato também? É isso mesmo, roupa para cachorro e para gato. E olha só, vou invadindo aqui, gente, de personagem. Olha aqui, para o seu cãozinho, tem até o capuz aqui, muito legal. Aí tem do Chapolin, Capitão América, olha que coisa mais fofa. Tudo feito à mão, olha, muito legal. E aí tem os tamanhos, né? Tem para a menina também, olha, Minnie, tem com Mzinho aqui da Minnie. Segurança, para você que tem um cão feroz, um cão brabo, né? Ou um gato brabo. E aí tem de time de futebol. E agora que está começando a ficar um pouquinho frio, a gente pode encontrar também aqui as roupinhas de lão, olha. Vários tamanhos, vários modelos, para o seu cãozinho, para o seu gatinho dormir aí, super confortável. Para sair também. Ah, não, gente, olha que coisa mais fofa. Olha esse vestidinho que lindo. Muito bonitinho. Tudo feito à mão, confeccionado com muito carinho. E aí tem os tamanhos grandes aqui também, seu cãozinho maior, né? Olha aqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda esse aqui, ó. Imagina o seu cãozinho indo para uma festinha com você, com essa roupinha. Olha o bolsinho, que coisa mais fofa. Para menina, para menino, muito bacana. Muita coisa legal. Aqui na feirinha você também pode encontrar roupa para o seu bebê ou para a sua bebê, né? Tudo de confecção própria. Vamos lá. Meu primeiro pretinho básico, olha, o bórezinho com a sainha. Super confortável, muito bonitinho. E aí você tem outras estampas aqui. Olha o vermelhinho, que coisa linda. Vovô é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, hein? Bórezinho, muito bacana. E aí a gente tem aqui uns conjuntinhos também de soft, de malha. Olha, bem quentinho agora para essa estação fria, né? Olha a calça combinando aí com casaquinho. Muito bonitinho. E aí tem várias opções também, né? Você pode encomendar se você quiser. Algodãozinho para dormir. Aqui a gente encontra algumas mantinhas. Eu vou pegar aqui de soft. Confecção própria também, olha. Bem quentinho. Essa aqui de menino. Pode ser de menina também, né? Isso aqui é um soft, né? É um soft. Muito legal. E aí tem um aqui muito bonitinho, que eu achei super bacana. Olha ele com enfeitezinho aqui, com uma aplicação para saída de maternidade. Então fica lindo, olha. Com a aplicação aqui do lado, ó. Muito legal. Todo ele feito à mão. Então, várias cores. Roupa para as mulheres que gostam de estar elegantes, né? Jovens senhoras, jovens. Vamos começar aqui. Vestidinho de lãzinha. Olha que chique que está isso aqui. Para ir numa festa tranquilamente. Bota um saltão. Está super bem arrumado. E aí a gente tem aqui várias estampas, vários tamanhos. Tamanhos grandes também, né? Várias cores aqui. Olha esse daqui que lindo que está. Bem colorido. Tem do P ao GG. E aqui, ó. Esse conjunto chiquerésimo. Essa calça aqui, ó. Ela é feita de Polite Way. Muito gostosa. Super fina também. É uma calça social. Ela tem um elástico aqui, olha. Que ajuda bastante também, né? Dá elasticidade na peça. Você joga com cintinho. Camisa de seda. Super confortável. Tudo fabricação própria, gente. Tudo é feito à mão. Artesanalmente mesmo. E aí aqui a gente tem várias estampas, várias cores. Olha, para quem gosta do vermelho, o Marsala, né? Que está super na moda aí para 2015. Muito bacana. E aí também tem do P ao GG. Do P ao GG. Olha esse com aplicação em pedras aqui, ó. Super bonito. Dá para você ficar super elegante. Vindo aqui na Feirinha do Alto para renovar o seu guarda-roupa. Muita coisa aqui. As calças em várias cores. Você pode comprar separado, olha. Marsala. Outro produto bem bacana que você pode encontrar aqui na Feirinha de Artesanato. São essas blusas. Ela é feita artesanalmente. De linha. E aqui por dentro, olha. Parece que tem uma camisa de tecido. Mas é só uma aplicação, ó. Ela é costurada aqui nessa lãzinha. O punho e a gola. Fica super confortável. Super bem vestida. E aí a gente pode encontrar aqui em várias cores. Olha, tem um manequim aqui vestido. Botou uma calça jeans, um sapatinho. Está pronta para trabalhar. Mas tem para quem é pequenininho também. Olha, desce aqui, Gilberto. Olha que coisa mais fofa. Pequenininho. E tem vários tamaninhos aqui para criança. Várias cores. Para menino. Olha que chique. Uma calça jeans, um sapatinho também. Fica super bem vestido. Para a gente trabalhar, olha. Pretinho básico. Tem que ter no nosso guarda-roupa, né? Jogou aqui por cima, ó. Hein? Super bem vestida, hein? Muito legal. Calça jeans, uma calça preta. Enfim. Está super bem vestida. E aqui a gente pode encontrar também parcas. Ó, já tem um manequim aqui vestido. Esse aqui é de lã, né? Esse aqui é de lã. Bem grosso. Bem gostoso. Para o nosso clima aqui de Teresópolis, você pode colocar aí com uma calça legging. Está super bem vestida. Várias cores também. Ó, o marrom que está super na moda. Bem misturado aqui. Esse é mais curtinho um pouquinho. Bem legal. Tudo de lã, olha. Para você que sente muito frio agora no outono, inverno, né? Friozinho. Está chegando com tudo. Outro stand que a gente pode encontrar aqui. Várias peças em lã, em soft. Gente, esse aqui eu fiquei apaixonada. Coloca no pé. Vai aquecer. Fica bonitinho para você andar em casa. Dormir. Super confortável. E aí a gente pode encontrar também, além de adulto, tem para criança. As luvinhas que fazem o maior sucesso, né? Para ir para a escola, para passear. Olha umas cores aqui super fashion, né? Fabricação própria. Então, tudo feito de linha. Mas o mais bacana desse stand são esses gorrinhos de personagem, todos feitos. Olha aqui que trabalho perfeito, lindo. Olha a trama toda fechadinha. Lampura. Super quente. E aí tem de vários personagens. Esses daqui eu não sei o nome não, gente. Eu acho que esse aqui é Angry Birds, né? Deve ser. Capitão América, para a criançada que gosta dos personagens, ó. Homem-Aranha. Super quente. Eu acho que esse aqui é Minion. É Minion? É Minion. E aí deve ser Peppa Pig, esse aqui, para a sua menina. E tem vários personagens, né? Toquinha super na moda. E aqui as boinasinhas também, olha. Super chique, super na moda. Isso aqui faz um estilo bem legal. As meninas estão usando bastante, a vovó pode usar, enfim, para aquecer aí nesse invernão que está chegando. Outras cores aqui, tamanho menorzinho, né? Adolescente pode usar. Que tal dormir bem vestido, confortável, quentinho? Aqui na Feirinha do Alto você também encontra pijamas. Vamos lá. Camisolinha de jersey, super fresquinha, ó. Bem larguinha, muito gostosa, ó. Várias cores, tamanhos PMG, né? Olha essa aqui, que coisa mais linda. De poazinho, muito legal. E aí tem com manguinha também, ó. Bem bacana, de jersey. Aqui a gente pode encontrar, vem pra cá, Gilberto, que tem mais aqui, ó. Algodãozinho, ó, malha. Olha, ainda tem uma pinturinha aqui, você tem a calça, né? Aqui por dentro. Aqui é jersey também, jersey também, ó. Essa aqui, ó, a gente até pediu pra abrir, porque vem a calça. A gente parece até a roupa de sair, olha. A calça em jersey. Bota a blusa aqui em cima pra mim. E olha, a blusinha, você pode até ensacar a blusinha, olha. Ainda vai dormir? E fecham aí, né? Super bacana. Em jersey, aí você tem várias estampas, né? Tem aqui de bolinha também. Bem gostosinho. Esse tecido aqui é algodão. Todo com calça, ó. Agora pro friozinho. Manga comprida. E aqui, ó, rosa, minha cor preferida. Esse aqui, ele é de... Tira ali pra mim, por favor. Ele é de soft. Mesma coisa. Vem a calça e a blusa. Teresópolis tá ficando frio, gente. Vamos aproveitar. De soft, num preço campeão. Tudo feito à mão. E ali tem as camisolinhas. Também em malha de algodão, né? Olha, todos os tamanhos aqui. PMG. E eu tô vendo GG também. Camisola aí pra gravidinha. Pra ir pro hospital. Bem legal. Bem confortável. E tem várias estampas, olha, com a manguinha mais curtinha. Isso aqui é calça também, né? E a calça pescador. Que é mais curtinha pra quem sente calor, né? Mesmo no inverno sente calor. E aí tem várias estampas aqui de bolinha. Muita coisa bacana. Dá pra você dormir aí. Super na moda. Super confortável. Com o tecido que você preferir. Homem também tem vez aqui na Feirinha do Alto. Olha que bacana. Suéter. Fica super elegante. Esquenta. Ele é feito de linha, né? Lã. Ele é feito de lãzinha, ó. Várias cores aqui. Olha o preto que é super... Tem que ter, né? No armário. Um azul bonito também, ó. Você coloca... O homem, no caso, coloca uma camisa branca por baixo. Coloca o suéter por cima. Tá aquecido e tá arrumado, né? E aí aqui a gente também pode encontrar as blusas de lã. Também feita à mão, olha. Super quentinha. Manga comprida. Pra esse inverno que tá chegando aí, tá prometendo. E a gente pode encontrar em golinha V também, que fica bacana com camisa. Camisa social, né? Aí tem várias cores. Aceita encomenda? Aceita encomenda também. E aí, ó, cachecol. Muito bacana desse cachecol é que ele já vem com gorro aqui, ó. Você coloca na cabeça e já aproveita e enrola o seu pescoço. Muito bacana. Uma peça aí, dois em um, pra o homem. Isso aqui serve pra mulher também, né? Luvas em tamanho grande pro homem, ó. Pra você que é motoqueiro também, né? Pra esquentar aí as noites frias de Teresópolis. Meia. Meia social também, muito bacana. Toda feita ela à mão, tá? Trabalho artesanal. É bom a gente frisar. A gente tá mostrando o trabalho artesanal aqui da feirinha. E tem um stand que eu achei muito bacana, que a gente vai lá mostrar. Gilberto, vem comigo. É um trabalho muito interessante, feito de tie-dye. A gente vai perguntar aqui como é que é feito esse... Olha, tem muita coisa aqui. Tem saia, tem blusa. Esse aqui é tie-dye feito à mão. Feito à mão. Tudo artesanal. Várias cores aqui. Blusinha. Olha que vermelho bonito. É um cereja quase, né? Muito legal. Outras cores aqui da moda. Verde, bege, azul. E aí tem de manga comprida. Manga curta também. Muito legal. Olha que lindo esse. Parece uma mandala mesmo, né? Olha, gente, que bacana. Então, amarra com barbante. Vai na água quente. E aí o tecido, ele é tingido. Torce, amarra. Nunca sai um igual ao outro. Ó, muito bacana. Porque aí você vai ter uma peça única. Nunca vai sair uma igual à outra. Não tem como. Faz amarração diferente. Ela vai tingir o tecido aí. Ou desbotar o tecido. E vai ficar essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo. E aí tem saia, gente, preço campeão, hein? Super barato. Muita coisa bonita aqui. É a arte em tie-dye que você pode encontrar aqui na Feirinha do Alto em Teresópolis. Esse bloco, eu vou ficando por aqui. Eu mostrei um pedacinho do que a gente tem em roupas e acessórios aqui na Feira Arte. Eu vou ficando por aqui. Um brevíssimo intervalo comercial. E no próximo bloco, eu volto mostrando mais coisa pra você. Hum, gastronomia da Feira Arte. Vem comigo! Tchau! Tchau! Tchau!